Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, e essa semana a gente vai falar sobre liderança e por que uma pessoa escolheria seguir você como líder. Eu gosto muito do Simon Sinek, ele tem vários vídeos sobre liderança e, assim, tem uns que são maravilhosos, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. Em um desses vídeos, ele fala sobre a liderança e apresenta esse questionamento. Por que as pessoas escolheriam seguir você? A premissa básica para a liderança é que você tenha seguidores. Se você não os tem, como é que você pode liderar? Mas o que faz uma pessoa escolher, decidir seguir um líder? Que características esse líder tem para que os outros o sigam? Na cultura do medo, seguir não é uma escolha, seguir é um meio de sobrevivência, pelo salário, pelo poder, por diversos motivos. Mas não é uma decisão. Na verdade, quando a gente fala de liderança, você está falando de seguir alguém e não porque essa pessoa é seu chefe, porque ele ocupa uma posição mais alta que a sua na hierarquia. Você não vai escolher seguir alguém apenas pela competência técnica também. Porque ela, sim, a competência técnica é motivo de admiração, de respeito. Você pode considerar que a pessoa tem muito para te ensinar, mas não necessariamente vai motivar uma pessoa a seguir você. A liderança não é gerir espelhos, não é você buscar pessoas com as mesmas características que você tem, como forma de reafirmar seus talentos e achar que você é o cara ou a cara. E sim, liderança vai muito além dessa busca por um reflexo no espelho. E pensando um pouquinho nesses grandes autores da liderança, como a Brené Brown, como o Simon Sinek e milhares de outros autores que têm sobre esse assunto, a liderança é muito mais do que um cargo, do que ocupação. A liderança tem a ver com a responsabilidade que você tem em encontrar e desenvolver o potencial das pessoas e fazê-las produzir, entregar os melhores resultados que elas podem fazer. Liderança tem a ver com confiança. Você sabe que pode contar com a pessoa que é seu chefe, que é seu líder no dia a dia, dividindo os desafios consistentemente. Você sabe o que esperar. Essa pessoa não te surpreende negativamente. A liderança tem a ver com segurança. Não da rotina igual, pouco criativa, mas aquela segurança de que você sabe que o seu líder não vai colocar o seu time para salvar a própria pele, que ele não vai abrir mão de tudo para obter benefícios próprios. A liderança tem a ver com essa capacidade de ver além das pessoas e das funções, do presente e tomar decisões, mesmo sem saber tudo. Liderar é ouvir, é dar espaço para as pessoas contribuírem. E liderança tem muito a ver com se importar, genuinamente. Não quer dizer ser mole, bonzinho, coração grande, mas você tem que se importar de verdade com seu cliente, com seus funcionários, com seu consumidor. Entender que a empresa existe por um propósito, que ela não está isolada no mundo. E essa é a minha visão de liderança, colada e recortada de vários autores e da minha experiência. E você? Por que você escolheria seguir alguém? Ou por que você acha que as pessoas escolheriam seguir você? Você já pensou nisso? Qual é o seu diferencial? Qual é a coisa que vai fazer as pessoas olharem numa multidão e decidirem seguir você? Comenta com a gente, fala o que você pensa sobre o assunto e fala um pouquinho sobre a sua visão de liderança. Talvez a minha seja um pouco romântica, um pouco envolvida pelas pessoas, mas eu de verdade acredito que sem pessoas você não pode fazer nada. Até a próxima!